Na terça-feira, dia 4 de junho, durante o Jornal das Saudades FM, nossa reportagem ao vivo foi até o córrego Cristal e suas águas transparentes e cristalinas. Mas chegando lá, fomos surpreendidos. Esse córrego aqui é simplesmente lindo, viu, Daércio? É. Mas, da última vez que eu vim até esse córrego, a água estava realmente cristal, Daércio. Parece que não é isso que nós vamos ver hoje, vamos ver aqui, vamos descer aqui, bem difícil, tem que acompanhar porque às vezes pode acontecer vazamento. Olha aí, esse é o córrego Cristal, ele desce entre pedras, tá vendo? Uma pedra de saibro, né, dá até para ouvir o barulho da água aí, né? É. Tá, sim, olha. Tem que andar bem, qualquer vacilo, estamos com todos os equipamentos aqui, estou com um sapato mocassinho, não é nada indicado para esse... É, não é mais apropriado, né? Mas, olha... É, Daércio, realmente está tendo algum vazamento nesse córrego aqui. Olha aí, já fica como alerta, viu? É. Já fica como alerta, em geral tem água cristalina, mas olha aqui, pô, que situação nós flagramos hoje. Ela é muito cristalina. É, hoje surpreendeu até a reportagem que tem acompanhado nesse vídeo. É, a reportagem. Acho que é uns dois meses atrás, Beto. Essa água que está no poço, do lado ela é bem cristalina. O que é, Beto? É bem cristalina essa água que nós estamos mostrando agora aqui. Acho que dá para perceber, é dessa forma que a água fica aqui. Mas essa água é uma poça que tem do lado aqui. Tem uma reserva aí. Aqui nós temos... Água corrente. ... o tanque. Está vendo mais? Até pelo cheiro, Daércio, que está aqui. Deve ter acompanhado para sentir que está vazando alguma coisa que não deveria estar. Alguém já está voltando aí na história, né? Complicado, viu? Como imaginávamos, vazamento de esgoto. A causa, descarte irregular na rede de esgoto. A empresa Águas de Matão foi informada sobre o ocorrido e imediatamente foi verificar o que estava acontecendo. Quem falou sobre o problema no local foi o Supervisor de Serviços de Engenharia da Águas de Matão, Júnior Michelino. Acontece que a gente teve um travamento, que a gente fala do PV, pelo fato de despejos atípicos que acontecem pela vizinhança. Então, isso ocasionou o quê? A obstrução da nossa rede. Ocasionando o quê? Ocasionando o transbordamento do esgoto, que pegou a rede pluvial e, consequentemente, desagou no riozinho cristal que a gente fala. A gente teve que acionar a equipe, uma equipe de alta precisão, que a gente fala, que é o caminhão hidrojato, né? Para poder fazer essa desobstrução, porque a gente não conseguiu fazer manualmente com a outra equipe que a gente chama, equipe 12x36, que é o que atua com ferramentas manuais. Então, a gente teve que chamar esse caminhão para poder fazer esse hidrojato, para poder passar e desobstruir a rede, para poder fluir o esgoto normalmente. E um vazamento desse tipo, ele é difícil detectar, né? Ele é difícil ser detectado de momento, porque está tudo embaixo da terra. Exatamente, porque toda a parte do sistema, ela está embaixo do asfalto. Então, assim, visivelmente, quando acontece nos PV, que já é próprio para isso, para a gente poder dar manutenção, é mais fácil. Mas quando é um pouco mais para baixo, que trava, a gente não consegue visualizar no ato. A gente vai conseguir detectar depois que aconteceu, ou seja, as margens do rio, até mesmo deságua e da mata, alguma coisa do gênero. Isso aconteceu bem próximo aqui onde nós estamos, né? Isso, aconteceu mais para cima ali da rua ali, no caso. Na maioria das vezes, a ação humana prejudica diretamente a natureza. O descarte irregular em redes de esgoto em Matão é um fato que ocorre mais do que se pensa. O coordenador de serviços da empresa Águas de Matão, Luciano Rodrigues, falou sobre o assunto. Isso acontece recorrente através de descarte legal, como o Júnior acabou de informar. E são inúmeros o lixo que é jogado, gordura que é jogada. A gente encontra de tudo na rede, tá? Então, você vê que ocasiona um caso desse extravasamento, polui os rios. É difícil, né? Você ficar com esse esgoto pela rua. A gente viu que esse caso aqui, ele ficou por baixo, ele acabou pegando uma fluvial, mas não é muito bem assim que acontece. Não é recorrente pegar a fluvial. Ele acaba indo pela rua, em isso acaba aquele mau cheiro e tudo. Mas, de fato, é um problema recorrente. A gente tem isso mapeado. Temos os pontos que mais acontecem esse tipo de extravasamento. A gente tenta fazer as nossas manutenções preventivas dos PVs em algumas redes que a gente sabe que despejam gordura, essas coisas, mas é difícil, né? A gente tem quase 400 quilômetros aí de rede. Então, é uma dificuldade da gente antecipar o extravasamento, tá? Temos também a questão do plano verão, né? Que a gente fala, que a gente conscientiza as pessoas do descarte regular e tal, mas é dificuldade, realmente acontece. E o que é preciso para facilitar para todos, né? Inclusive para o meio ambiente, que é super prejudicado numa situação dessa, é a colaboração da população. Qualquer material que você joga na descarga do banheiro, por exemplo, que não é para ir ali, ele encontra óleo, ele encontra outros materiais e isso vai causando esse bloqueio, esse entupimento. Exatamente. Isso é um problema, né? A gente joga tudo na privada. Cabelo, cabelo é uma dificuldade para a gente operacionalmente. Isso trava todas as nossas elevatórias de esgoto. O gordura, então, gordura acaba... A rede sofre muito com isso. Então, realmente, tinha que haver uma conscientização maior da população de que o lixo tem que ser jogado no lixo e não na privada ou na pia das residências. Esse local é conhecido como Pulmão Verde aqui em Matão. Fica entre os bairros Portal Terra da Saudade e Jardim Popular. Essa é a trilha de acesso ao Córrego Cristal, que, devido ao entupimento de um esgoto, como nós mostramos aí conversando com o pessoal da Águas de Matão, recebeu dejetos, recebeu esgoto. Nós estivemos aqui na última terça-feira, dia 4, e voltamos hoje, sexta-feira, dia 7, para acompanhar como está a recuperação do Córrego Cristal. As imagens mostram, a recuperação do Córrego Cristal vai demorar semanas ou até meses. Somente uma chuva em grande quantidade poderia ajudar o Córrego a se recuperar bem mais rápido. A ação do homem, mais uma vez, atingindo em cheio a natureza. É muito triste essas imagens, saber que, em alguns dias atrás, no dia da água exatamente, o local estava intocado e com suas águas bem cristalinas. Só nos resta torcer para que o Córrego Cristal tenha força para se recuperar e voltar a ser o Córrego com águas mais cristalinas da área urbana de Matão.